Agora tá confortável Porque eles são animais de toca Eles já procuram fazer isso daqui mais rápido Talvez se fizesse uma toquinha ali com o forro Vamos ver se organiza isso aqui Ele levantou a orelha ali Rapaz, ficou interessante o negócio Mas agora não adianta nem chamar Porque ele não tá confiante Então não vou nem tentar trair Eventualmente, quando ele estiver passando por aqui Ele pode se interessar pela toca Principalmente porque tá cheio de ração aqui Já forrou o bucho Não custa nada mais um grão Tem grão aqui embaixo Eu não tô nem preocupado também Que ele vá comer na mão de ninguém agora Porque é o que eu expliquei Não importa ele criar vínculo com ninguém Ele precisa criar vínculo com territórios Então eu não vou tentar gastar ração Que vai servir pra ele criar vínculo com território E tempo Investir no processo errado Talvez seja por causa do cheiro que tem ali Que ele tá preferindo ficar ali Deixar ele ali Até ver o que ele vai querer fazer da vida depois Outra coisa que eu ia falar Que eu tinha esquecido É que mesmo ele estando com a cauda baixa ali A orelha dele tá o tempo todo pra frente E a orelha Ela sempre sinaliza Um interesse É como se Falando de uma forma bem simplista A orelha Fosse a parte lógica dos cães E a cauda a parte emocional Então mesmo ele não estando confortável Ele tem um interesse Em explorar tudo Tem interesse No som desse saco de ração Que tá aqui também Deixa eu desencostar Essa cadeira do canto Senão ele vai querer ficar Entocado E não vai sair pra explorar Então ó A orelha O tempo todo pra frente Ó Vem querer tirar o celular Tem cães que eu treinei por mais de um mês E o cachorro não tinha coragem De vir explorar as coisas desse jeito É a orelha abaixo o tempo todo Lambendo o nariz o tempo todo De nervosismo Ele não fica lambendo o nariz E quando faz som estranho Ele também não sai correndo Quer ver ó Deixar ele Passar aqui pelo meio Olha lá Ele só olha Ele não sai correndo de medo Isso daí foi manha Ele aprendeu a chorar E ganhar cola Espirnear Aí tem que tirar isso daí dele também Pode ver ó Ele perde Não consegue Ah beleza então Sai embora Explorar Não é Nenhuma necessidade Que ele tá tendo Ó Ih ó Já tá cagando com o negócio Olha Ele fica de frente Aqui que você vai vendo Se o cachorro é bom ou não Aqui que você vai vendo Se o cachorro é manhoso ou não Olha lá Ele querendo ração Me descobriram Me descobriram Largada 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 Já tá indo rapidão Atrás da ração Obviamente ele não tinha jantado Por isso que ele tá dando esse telhese todo também Ó Vou deixar ele comer aquela ração que tá ali Que eu vou mostrar o negócio que eu acabei de mostrar aqui Como é errado o cachorro quando ele tá desconfortável Você querer forçar uma amizade É o cachorro quem propõe quando ele tá pronto pra interagir ou não Não é porque ele tá me tirando Eita pomba Não é porque ele tá me tirando Que ele já é Já me aceita Ó Quando ele for pra lá assim Eu vou Relar no pelo dele E vou fazer um sonho estranho Pra ver como que ele vai ficar desconfortável Não é porque ele tá perto de mim aqui Que é meu melhor amigo Que vai poder passar mal Igual uma pessoa Não é porque ela sentou do lado do ônibus Que você vai se estregar nela Que tá tudo certo Ele refletindo É que ele tomou um susto Por causa do que eu acabei de fazer E vou fazer de novo Mas só pra mostrar aqui Não é pra se fazer Rapaz, você vai lá? Não vai? Vamos desmanchar essa toca aqui Vamos ver se ele vai lá Olha ele escorregando É, não vai Quando ele for eu volto Mas foi eu Tá vendo Olha como que ele é estranho Isso que eu não fiz alto Igual eu fiz da outra vez Aí ele já desconcentra Já para de fazer o que eu tava fazendo Vai explodir Que detalizado Tá igual panela de pressão E a gente tava subiando Que risada safada é essa Que eu até me vejo Que pova que é essa Eu que não comia minha ração Tá me assustando mais do que o outro O outro imitando um gato Atropelado Que risada Essa risada Minha safada Não é mesmo Eu tô no seu cozinho Essa ideia é risada de cachorro Oi Oi Vi ó Esse daqui é pra mostrar como Não se deve ficar tentando forçar a interação com o cachorro Passando a mão nele Falando com ele Fazendo vozinho O que quer que seja O cachorro só vai aceitar seu toque Quando ele propor o toque Até agora A única coisa que ele tentou Foi ganhar cola ali de graça Nossa vergonhagem Mas ele não tentou nem uma vez Vim aqui Cheirar Lamber Ele tem o nosso corpo à disposição Mas ele não tenta lamber A iniciativa dele tem que ser Morder ou lamber Pra propor um contato Ó Ele só explora Cheira o celular Ele cheira tudo Mas ele não quer saber de contato Lá vai pra toquinho Primeiro contato Não é físico É apenas psicológico Ele tá batendo no rastro Que ele veio aqui Ó Ó Como ele não entrou ali no quarto Vai fazer uma vistoria rápida E já vai voltar Não, não Ele tava mesmo é por aqui Assim ó Porque ele já começa a perceber Que é filhote E As informações Que eles liberam no ar O odor de cada um Já vai querer comer a ração dele Ele também Então isso daqui Já é uma forma dele Do Responsável por esse território Já dá uma rastreada Aqui Como é que vai ser O novo membro Que vai morar Junto com a matilha dele Porque A gente Eu Deixei ele aqui O filhotinho Com a dona dele E eu tava lá Aí o óleo já estranhou Ele já achou Que era um cachorro Adulto Um cachorro que tinha se infiltrado aqui Porque ele tá acostumado a ver cachorros Que são pequenos Até hoje eu não vi um cachorro Que fosse maior do que ele Então pra ele Todo cachorro é É pequeno Agora ele tá descobrindo Que é um filhote Eu não vou deixar pra ele descobrir Que é um filhote Quando ele tiver Com a cabeça em cima Do filhote já Porque aí é Um É Muito estímulo É a natureza dele Falando alto demais Pra ele querer raciocinar Se É parte da matilha Se o cachorro se infiltrou Se é uma ameaça ou não Se é filhote Se é velho Então eu vou deixar ele Dando uma mapeada aqui Vou Cuidar de fazer outras coisas Da vida Enquanto ele vai cheirando Aqui o tempo todo Prendendo mais sobre o cão Olha como que cheira tudo Eu vou ter que cheirar Essa ração daí Senão ele vai arrumar Desculpa de cheirar o filhote E vai comer a ração do filhote também Até ele lambeu os beijos Ali que eu já vi Então ele vai ficar cheirando Tudo ali O filhote não foi Pela minha serramenta não O senhor dá-lhe uma licença Então esse daqui É o primeiro contato É o primeiro contato É o primeiro contato